Estou aqui, meu bebê, estou A chaveira, não fica roupa, não só para dom Eu mesmo quero física louca Sua negria pensa kanssa ouara Tá batido a Tala de batar com toca Tchau Deu uma viagem Segura Segura É o que? Meu namorado Cadê? Mulher Mulher tava dormindo Mulher não é você Chegou agora na vez Eu tô dormindo Tava dormindo Cadê você, mulher? Pois é, um monte de mensagem no meu WhatsApp E eu lá rompendo Mulher, coisa disso não Vamos porque é a vibe Vamos Corre aqui pra ver quem tá na peça Me leve com amor nessa Nossa magia linda Quanto tempo eu não te vejo aqui Foi sabotagem Eu paguei três oitada na passagem Ela parou Passou pela demo Viagem Tá que rir, menina De capipante, tatuagem Rapunha, fez o sucessagem Chegou a mandar mensagem Que eu sou de cerveja Eu não sei o que eu tô fazendo Eu tô fazendo a vaga pra você daqui É o gado 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 Que eu tava junto Eu sesso abracinava Chegou E agora tá me engano É só hora pra dizer que me amava Vem cá, as jovens 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 Tchau, tchau.